Então hoje, por exemplo, o que está pegando nas redes sociais de hackear perfil? Instagram. Então agora eles hackeiam o Instagram e colocam objetos vendendo lá como se fosse o seu nome. Você já deve ter ouvido falar isso e todo mundo está passando por isso. Poxa, mas como é que eles hackeiam? Está fácil invadir o Facebook assim? Quem é o dono do Instagram é o Facebook. Não, não é fácil. Eles investiram bilhões em segurança. Mas nós temos uma pecinha, que é o usuário. Que aquele usuário quer, por exemplo, ter mais seguidores. E aí aparece um cara falando, eu consigo fazer você ficar com 100 milhões de seguidores. Ah, é como? Me dá sua login e senha. E acredite. O cara dá? Tem gente que dá. Essa é uma. A outra. Olha, o cara vê que você segue um restaurante lá. Aí ele cria uma conta igualzinha do restaurante, com o mesmo nome e tal, só que com um pontinho diferente. Manda uma mensagem para você, dizendo, olha, você gosta do nosso restaurante. E você foi sorteado para um jantar, você e a sua companheira, para ir lá e tal. Olha, nós estamos te mandando um código agora. Ó, chegou um código aí. Chegou, chegou, chegou. É o código de recuperação da senha da vítima. E ele não sabe, pega, entrega o código, pronto. O hacker muda a senha e invadiu. Nenhuma técnica excepcional é usada. Todo mundo, mas ele entrou em tudo que foi, aconteceu aqui. Como é que foi feito? Tem sempre, na maioria das vezes, a ajuda da própria vítima nesse tipo de invasão. Exceto quando o cara, ele desabilita o seu chip de telefone e habilita para ele. Como é que ele faz isso? Porque tem um amigo dentro da operadora que recebe o dinheiro e aí o cara tem aquele acesso. Um outro criminoso também lá, né? A companhia nem sabe. E aí ele desabilita, pronto. Habilita para ele. Então ele tem o seu telefone que recebe os SMS, os códigos e hackeia. Ah, é por isso então que volta e meia alguém posta no Instagram, gente, não sou eu que estou pedindo dinheiro no WhatsApp. Por quê? Porque ele já foi hackear o ele de alguma forma, uma dessas formas que eu falei e várias outras. Na verdade é nada mais que uma engenharia social, exceto essa última que tem alguém infiltrado dentro da companhia telefônica. E pronto. Como é que eles clonam um chip sem a complacência de alguém que trabalha lá dentro? Não, aí não dá para clonar. Ah, tá. Tem que ter necessariamente alguém ali dentro. Tecnicamente, tem criptografia envolvida e tudo. Não se dá para fazer. Na época do analógico, você conseguia fazer clonar a linha. Ter dois números funcionando simultaneamente. Agora com essas tecnologias, não dá para se fazer isso. Tu já pegou algum caso desse de chip? Já, já. Vários. Vários. E aí é feita a investigação dentro da companhia telefônica que chega no cara que é amigo do bandido. É um outro bandido que foi contratado. E ele ficava vendendo. E vendia várias vezes. E aí esse cara é demitido? Ah, sim. E responde criminalmente por isso. E isso foi lá ou aqui que tu já resolveu? Aqui. Tem muito mais aqui. Lá é muito mais difícil. Porque daí a companhia telefônica lá, nossa, recebeu uma multa, assim, estrondosa. Isso é muito comum acontecer. Esse tipo de coisa aqui dentro do Brasil. Tem aquela do selinho azul também no Instagram, né? É. Engenharia social. Cara, você quer o selinho azul? Nós conseguimos e tal. Está até com a marca. Ele fica com a logomarca do próprio Instagram. Aí a vítima, boba, achando que vou ganhar. Então, ó, então tá bom. Ó, mandei um código para você aí. Porque tem esse código que vai transformar o seu no selinho azul. Ah, que código é esse? Aí eu passo o código. E, na verdade, o cara só foi lá no Instagram recuperar senha. Aham. Mandou um código. Sim. Né? E o cara passa o código para recuperar a senha. Ah, ele pega acesso da conta e já... Já muda o celular, muda o e-mail. Aham. A primeira coisa que ele já faz. Ele já coloca um celular novo e coloca um e-mail novo. Então, quando a vítima vai acessar a sua conta, não é mais aquele e-mail e não é mais aquele celular. Mas, nesse caso, os caras, eles sequestram a conta ou eles começam a usar a conta para vender coisas? Ou agora eles estão... Antes, eles pegavam e queriam vender para você de volta. Aham. Viu que não dava muito certo. Ninguém queria pagar. Ah, acabou. Agora, eles percebem que se eles começarem a colocar produtos que pegam na própria internet, uma bicicleta que custa 12 mil reais, estou vendendo 2.500. Você acredita? Meu amigo está vendendo. É você que está vendendo. É você. Todo mundo acredita que é você. Porque eu sempre conversei com você. Eu sempre troquei as mensagens. Aconteceu uma vítima também. Isso aqui há três semanas atrás. Esse seria quase o crime perfeito. Ele conseguiu fazer essa troca de chip. Aí, ele ficou com o WhatsApp da moça. Porque a moça não tinha ativado o segundo fator de autenticação. Quem está assistindo agora, se você não sabe o que é isso, é bom procurar porque é muito importante sempre deixar segundo o fator de autenticação. Então, ela não tinha esse segundo fator de autenticação. Ele roubou o WhatsApp dela. Do número de telefone, existe banco que se dá na internet, que você coloca o número de telefone, mostra o seu nome, teu endereço, teus pais, teus irmãos, teus vizinhos, teus e-mails. Mostram tudo da sua vida. Tem ali. São informações que já estão de acesso ali. Aí, ele começa a ligar para os seus amigos, para os seus parentes, se passando por você. Não ligar. Mandar mensagem. Aí, essa vítima, falou, poxa, é a Marcela. Que me mandou pelo WhatsApp. Aí, mandei mensagem. Ela falou, mandei mensagem no Instagram. Vendendo um iPhone por R$2,800. Todo mundo sabe que o iPhone está super caro. Eu tenho um iPhone 13 ainda. Ela, poxa, acabou. Então, tá bom. Deixa eu falar com você. Ah, não posso, que eu estou dirigindo. Mas, ela dirigindo, podia digitar, mas não podia falar. Mas, veja, essa vítima, minha cliente, ela tinha ligado. Tinha falado no WhatsApp da amiga. Tinha conversado, trocado mensagem. No Instagram da amiga. Ela falou, tá bom, eu vou te depositar. Tá bom. Manda, então, a conta. Mandou a conta dela. Da amiga. O número da conta e o nome da amiga. Por isso que eu falei, um crime praticamente perfeito. Aí, ela falou, é amiga, não tem outra. Se colocasse um outro número de conta, uma outra pessoa, ela já ia desconfiar, mas era amiga. E ela fez o pagamento. Ela transferiu. E o Pix deu errado. Bateu na trave por algum motivo. provavelmente o banco já tinha detectado que estava um comportamento ilícito na conta dela. E o banco congelou a conta dela. E essa minha cliente, por sorte, bateu e voltou o dinheiro. E ela tentou falar. Não conseguia falar. E depois, deu seis horas, a vítima tinha ido na companhia telefônica, recuperado o chip. E ele falou, não, o que aconteceu é o seguinte. Como ele tinha meu chip, ele entrou na minha conta do banco, mudou a minha senha. Pelo celular, tudo. E aí, as pessoas depositavam pra mim, mas era ele que estava o acesso. E aí, ele pegava e transferia pra conta que ele queria pra um outro laranja. Como é que tu resolveu esse caso? No caso, a minha vítima chegou, quando eu fui atrás, ela não tinha perdido nada, então não resolviu nada, porque ela não tinha perdido. Ela caiu, mas por sorte, a transferência não deu certo. Mas é porque o banco, depois eu fui atrás do próprio banco e já tinha congelado a conta da amiga, né? Da vítima da amiga. E a amiga da vítima não te procurou também pra achar o cara que fez isso? Não. Esse tipo de caso, você tem como pegar esse cara? Já tem que colocar realmente na delegacia, a polícia, é estelionato mesmo e aí eles seguem. Todo mundo quer ir atrás do bandido, mas são quadrilhas. E assim, as pessoas pensam que é um carinha só num celular. Nós estamos falando em 20 pessoas criminosas. São várias quadrilhas que estão fazendo aquilo com cada um desses criminosos, essas 20 quadrilhas, pessoas, estão falando com mais 10 vítimas. Eles faturam por dia em torno de 45 mil reais. por dia, de fraude. É extremamente lucrativo. O risco é zero. Porque o cara, ele tá achando que é um número do telefone aqui de São Paulo e o cara pode estar em Salvador, pode estar em Manaus. acho que eu vi uma matéria no Globo Repórter há um mês, alguns meses atrás, que eles estavam mostrando onde trabalhava uma menina que trabalhava com golpes, que ela tava cheia de celular, com vários chips diferentes, tudo organizadinho, já liguei pra esse, já liguei pra aquele. Eu não lembro quando era o golpe dela, tu lembra dessa matéria? Não, eu não assisti, mas eu tenho certeza que é o mesmo golpe do WhatsApp, de você olha, mãe, ela pega, coloca a foto, nem chega a mudar o telefone, é um outro telefone. Aí, a mãe da vítima recebe, mãe, mudei meu número, está a foto dela, porque ela pegou na rede social, porque ela pegou no próprio WhatsApp da menina, que tava num grupo, e aí se passa pela mãe, só que eu tô fazendo um pagamento aqui, não tá dando, transfere pra mim, mãe, transfere, e a mãe acha. Acha que é a filha e a mãe manda. Esses golpes contra pessoas físicas, eles são 100% evitáveis se a pessoa tem conhecimento, tem o conhecimento. Agora, contra grandes corporações, aí já não é culpa da empresa, porque aí o cara faz um ramo, invade. É mais elaborado e não é somente uma engenharia social. Aí nós estamos falando também de um cara que fez uma pesquisa. Esses próprios ataques de sequestro de informações, eles ficam dois, três meses dentro da empresa. Os caras não sabem, mas eles ficam dois, três meses silenciosamente arquitetando o que ele vai criptografar, quem ele vai entrar em contato, quem são as pessoas. Já cheguei casos em que as quadrilhas tinham tido já acesso inclusive às câmeras de monitoramento dentro da empresa. do que ele vai do que ele vai fazer. Obrigado.